E o nível do Rio Doce atingiu hoje a cota de inundação em Governador Valadares. Vamos então saber como está a situação de momento do leito na cidade com o repórter Miguel Brás. Miguel, você de novo. É isso mesmo, Saulo. Olha só, o boletim divulgado pela Defesa Civil de Governador Valadares apontava que o nível do Rio ainda, que o Rio seguia na cota de inundação. Às seis da tarde, o nível era de dois metros e vinte e dois. Porém, a atualização feita agora, às sete da noite, aponta que o nível do Rio está em dois metros e trinta e um centímetros. Portanto, em uma hora houve uma elevação de dois centímetros. Ainda de acordo com o órgão municipal, até na manhã deste sábado, A previsão é de que o nível do Rio atinja dois metros e cinquenta e cinco com a tendência de subir lentamente durante o dia. Portanto, a Defesa Civil orienta os moradores ribeirinhos que redobrem todos os cuidados, mantenham todas as medidas preventivas e que, em qualquer situação, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e também o Corpo de Bombeiros pelo 193. Portanto, Saulo, agora há pouco, carros de som passavam pelas ruas de Governador Valadares anunciando a situação do nível do Rio Doce. E também vale lembrar que tem o site do SAI, em que a população valadarense pode acompanhar toda a situação do Rio, aqui em Governador Valadares. O site Climatempo, de acordo com o site Climatempo, a previsão para este fim de semana em Governador Valadares é de sol com aumento de nuvens na parte da manhã e possibilidade de pancadas durante a tarde e a noite. Portanto, só atualizando, neste momento, o nível do Rio Doce está em dois metros e trinta e um centímetros. Saulo.